Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Olha, hoje os investidores nacionais devem ficar de olho em uma reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com líderes do Congresso. O objetivo desse encontro é discutir a medida provisória que estabeleceu a reoneração gradual da folha de pagamento. Enquanto isso, no exterior, o mercado financeiro segue aguardando dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos e a expectativa é que esses números possam influenciar quando o Federal Reserve vai começar a cortar os juros por lá. E as ações da NVIDIA, a maior fabricante de chips do mundo, subiram para uma máxima histórica. O bom desempenho veio na esteira do anúncio de novos processadores gráficos que usam a tecnologia de inteligência artificial. Essa novidade veio como um spoiler para a Consumer Electronic Shows em Las Vegas, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. Além dos chips, a NVIDIA também anunciou outros componentes que também serão relacionados à inteligência artificial. Ontem, os papéis da empresa saltaram 6,4% e fecharam o dia a 522 dólares. Esse bom resultado marcou o 2023 da empresa, que viu suas ações triplicarem de valor durante todo o ano. E por falar em Estados Unidos, depois de começar a semana em alta, os futuros americanos fazem uma pausa no início dessa terça-feira, movimentados pela redução das expectativas de um início antecipado de cortes nas taxas de juros, antes de dois relatórios de inflação esperados para essa semana. Os relatórios podem oferecer pistas sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve. Enquanto isso, alguns analistas esperam com maior atenção em relação aos números da inflação ao produtor depois da recente queda dos preços do petróleo bruto por lá. Na Ásia, foram as ações das grandes empresas da China, que tiveram uma leve recuperação nesta terça-feira, depois de cinco dias de perdas, com o setor de turismo liderando os ganhos em meio ao entusiasmo com as viagens de inverno. Enquanto isso, o mercado de Hong Kong fechou em queda pela sexta sessão. Isso devido ao sentimento mais fraco que vem persistindo nos investidores. Outros índices asiáticos tiveram alta, acompanhando um aumento em Wall Street, liderado pelo setor de tecnologia, como falamos há pouco, com os investidores também aguardando os próximos números da inflação dos Estados Unidos nesta semana. Em Tóquio, a bolsa avançou 1,16% na volta do feriado e em Xangai subiu 0,20%. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto ao 5 para meio dia com mais atualizações para vocês. Até lá!